O Lira já prometeu a votação do arcabouço fiscal para a próxima semana, ou seja, uma polêmica, como o próprio Reinaldo Azevedo falou, vazia, que ajudou na verdade a promover o programa do Reinaldo, foi isso que aconteceu essencialmente. Então divulguem aí a notícia, está lá na Folha Democrata, Lira promete votação do arcabouço fiscal na próxima semana, o presidente da Câmara garante que os problemas provocados por uma declaração do ministro da Fazenda sobre a concentração de poderes na casa não impedirão a análise do projeto. Vamos ver como é que vai se desenvolver isso aí. Eventuais problemas provocados por uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a concentração de poderes da Câmara dos Deputados não impedirão a votação do novo arcabouço fiscal na próxima semana, disse nesta terça-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira. Apesar de afirmar que as relações entre o governo e deputados continuarão, o parlamentar classificou como inapropriado o comentário de Haddad. Nós ficamos surpresos, como eu disse na minha nota, acho que foi inapropriado. Talvez um relaxamento excessivo do ministro numa entrevista, não vejo clima para além do que foi criado, disse Lira em entrevista coletiva no fim da tarde. Mesmo assim, ele prometeu a votação do projeto na próxima terça-feira. Em entrevista ao podcast do jornalista Reinaldo Azevedo, gravado nesta sexta e que foi ao ar nesta segunda, Haddad disse que a Câmara está com poder muito grande e que a casa não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Poder Executivo. No fim da tarde, Haddad se corrigiu e esclareceu que se referiu à mudança do presidencialismo de coalizão nos últimos anos e que não pretendia criticar Lira. Após a declaração de Haddad, uma reunião entre Lira, Haddad e técnicos da equipe econômica e líderes partidários, que estava prevista na segunda-feira para discutir a votação do arcabouço fiscal, foi cancelada. Nesta terça, o relator do projeto da Câmara, o deputado Cláudio Cajado do PP, anunciou a remarcação do encontro na próxima segunda, dia 21. Não houve clima para a reunião na segunda-feira, disse Lira, alguns líderes não queriam que a reunião acontecesse ontem, declarou. Galera, estamos dando informações aí quentes para vocês, pingue em superchats, repercutindo aí as informações que fazem a diferença nesse governo, enquanto o Centrão aí está tentando botar armadilhas no governo. Lira disse que o projeto do arcabouço sofreu modificações sérias no Senado, mas prometeu prosseguir com a votação na próxima semana e negou o atraso nas discussões. Estão cobrando da Câmara uma coisa que está no prazo dela. Teve um atropelo ontem, mas que vai ser corrigido na semana que vem, disse Lira. Apesar dos contratempos após a declaração do Haddad, o presidente da Câmara disse que o diálogo com o governo continuará. Não existe um canal de comunicação interrompido, não temos interesse nenhum em promover acerramento de ânimos, mas o posicionamento foi necessário, reiterou o presidente da Câmara. Reforma ministerial. Mais uma vez, Lira negou que a votação do arcabouço esteja atrelada a uma reforma ministerial e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem seu tempo para mudar os ministérios. Não tem nenhuma perspectiva de conversa do Lula para isso. Estamos falando sempre por telefone para a insatisfação de muita gente, inclusive algumas pessoas que gostam de vazar notícias falsas, afirmou. O presidente Lula tem que tratar com os líderes e presidentes dos partidos no tempo dele, não há nenhuma pressão em relação a isso. Responsabilidade. O presidente da Câmara, quem falou isso foi o Lira. O presidente da Câmara afirmou que a casa continuará a ser responsável, segundo ele, a data de votação do novo arcabouço deverá ficar para a próxima terça-feira, assim que houver acordo sobre a modificação do período de cálculo da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para corrigir as metas fiscais. Discutimos isso hoje muito tranquilamente no Colégio de Líderes e ficou marcada uma reunião com o relator, técnicos da Fazenda, técnicos da Câmara, da CMO, Comissão Mista de Orçamento, e líderes partidários para que se discuta a única matéria polêmica ainda, que é a questão da modificação do prazo do cálculo do IPCA. Isso sendo acordado, terça-feira a matéria vai para plenário, não há nenhum tipo de inconstância no tratamento da Câmara com matérias não que são essenciais, reafirmou Lira. Importagem ainda do Elton Máximo da Agência Brasil, para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos. Vamos.